Olá, não perca o Câmara Entrevista desta semana, que vai falar sobre doação de órgãos. A nossa entrevistada desta semana é enfermeira integrante da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos do Hospital Universitário de Santa Maria, a Luciane Carvalho. O programa vai ao ar aos sábados e aos domingos, às duas da tarde e às dez da noite. Até breve! Legenda Adriana Zanotto